A sessão solene aconteceu no final da tarde de sexta-feira no plenário da Assembleia Legislativa. O secretário de Estado da Segurança Pública, Cid Vazquez, além do delegado-chefe da Polícia Civil, Riad Braga Farad, participaram da homenagem proposta pelo deputado Neyla Prezvô, do PSD. 60 policiais que ocuparam diferentes cargos na instituição receberam menções honrosas da Assembleia. Os homens que foram escolhidos aqui, as mulheres que foram escolhidas aqui e não foram escolhidos por mim, foram designados pelo Departamento de Polícia Civil para serem homenageados hoje e também pela União dos Policiais Civis, através do nosso companheiro José Minero Bittencourt, que hoje estará assumindo a presidência da Academia de Letras da Polícia. Esses homens e essas mulheres, eles têm uma importância muito grande por estarem aqui no dia de hoje recebendo essa homenagem. porque eles são espelho para aqueles jovens que estão no início de carreira, delegado Valmir Sócio. Na ocasião, foram homenageados policiais que perderam a vida no exercício da função, como o superintendente da Delegacia de Campo Largo, Marcos Antônio Gógola, morto recentemente em serviço. Um minuto de silêncio em nome dos tombados em serviço. Também foi feita ainda, simbolicamente, a instalação da Academia de Letras da Polícia Civil. Para o secretário de Estado da Segurança Pública, atualmente a polícia vive um período de mudanças pontuais para aperfeiçoar os seus quadros e melhorar sua estrutura, para melhor e mais eficiente combate à criminalidade. A relevância do trabalho da Polícia Civil e a importância da sua participação efetiva na justa reivindicação por segurança deve merecer o reconhecimento da nossa sociedade. Ser reconhecida como uma verdadeira polícia cidadã, como uma polícia efetivamente comprometida com os interesses maiores da comunidade a que serve. Uma polícia efetiva, diligente, prestativa, mas, acima de tudo, uma polícia que sabe respeitar os direitos das pessoas, pois, como eu nunca canso de repetir, a legitimidade da ação policial é pré-requisito essencial para uma verdadeira política de segurança pública.